Bom, e o desemprego é um dos grandes problemas da economia brasileira atualmente. Hoje o Ministério do Trabalho divulgou como foi o fechamento de vagas no mês passado. O comércio foi o setor da economia que mais fechou postos de trabalho no mês de março. Foram 33.909 postos de emprego fechados em março apenas nesse setor. A agricultura ainda é o setor que menos fechou vagas de emprego no mês de março. Mesmo assim teve um saldo líquido negativo de 3.471 postos de emprego. Ou seja, esse foi o número de vagas que a agricultura fechou de empregos durante o mês de março. Só lembrando que no ano passado, quando todos os setores da economia já vinham mostrando um fechamento muito grande de vagas, a agricultura conseguia manter esses postos de trabalho. Isso não tem acontecido agora em 2017.